Oi gente, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Hoje eu vou fazer um unboxing com vocês De uma coisa que eu fiquei muito feliz em ganhar Na verdade eu não comprei, eu ganhei Que foi um Kindle Kindle é um aparelho, não é como é que a gente fala Um dispositivo de leitura de livros Eu sempre quis ter porque como vocês sabem aí Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo ler Eu tenho uma biblioteca praticamente de livros São livros herdados, né, que eram do meu avô Mas também livros que eu compro E principalmente durante a pandemia eu comprei muitos, muitos livros Mas agora eu tenho então um dispositivo onde eu posso baixar e ler os meus livros Sem me preocupar em ficar acumulando aquela quantidade de papel Eu não vou deixar de comprar livro físico impresso Eu acho que o livro impresso tem o seu valor Eu adoro escrever, marcar e fazer minhas leituras e meus estudos em livros físicos Mas eu acho o Kindle bem interessante pra gente baixar os livros Pra ter uma ideia se a gente quer comprar ou não a versão física, né Fora que no Kindle é bem mais barato Então você pode comprar mais livros pelo mesmo preço E bom, gente, eu ganhei Então eu vou fazer bom proveito dele, né Na verdade eu já abri Mas eu coloquei o título desse vídeo como um unboxing Porque eu quero mostrar pra vocês como vem Falar um pouquinho sobre esse modelo aqui de Kindle Ele é um Kindle que veio de fora Então eu não sei exatamente como ele é vendido no Brasil Mas eu vou mostrar pra vocês Porque ele é azul, gente Olha que lindo E eu achei isso muito legal Porque eu nem sabia que existia Kindle azul Eu achei que só existisse a versão preta mesmo Então eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele era azul É super diferente, eu acho que tem tudo a ver comigo Levar um Kindle pra praia Tô vendo que agora tá saindo um solzinho aqui Não tem coisa melhor Deixa eu mudar um pouquinho aqui A câmera Acho que fica melhor Eu acho que ler na praia é um combo, assim, dois em um, sabe Você tá ao mesmo tempo pegando sol Faz super bem pra saúde e pro nosso humor também E lendo que também faz muito bem pra saúde mental E pro nosso humor também Eu gosto muito de ler livros de desenvolvimento pessoal Então tem muita coisa de motivação, de inspiração Pra gente tirar das leituras de desenvolvimento pessoal E inspiracionais, espiritualidade E ele vem nessa caixinha aqui Eu não sei se tá indicando em algum lugar aqui Que ele é dessa cor azul Ou se só da capa ser azul Ele já mostra que é azul Aqui embaixo tem cabo carregador Sendo que como ele é novo Ele já vem com o cabo USB-C Tá? Que é essa nova entradinha aqui, né? E tudo vem com essa entrada já USB-C Que é chato que às vezes a gente tem que usar adaptador, né? Mas no futuro vai ser tudo isso Então vamos nos acostumar E aí vem o manualzinho de instrução Sobre como você carregar E aqui outras informações importantes, tá? De manutenção E tudo mais Esse modelo é o de 16 GB Ele tem só um botãozinho aqui embaixo Que você liga E aqui já tem um livro que eu baixei, tá vendo? Ele não é exatamente um touch bom Como um touch de iPhone, né? Ele é um pouco mais lento que eu percebi Olha o tamanho dele Ele é um pouquinho maior que a palma da minha mão Eu tenho a mão grande também, né? Mas ele tem um tamanho ótimo pra levar na bolsa E é super levinho Eu tô impressionada com a leveza de um Kindle Porque, gente, eu nunca tinha nem colocado na mão um Kindle, sabia? Logo eu que gosto tanto de ler, né? Mas então, aqui tem como você configurar Eu coloquei Kindle da Manzi Conectei com o meu Wi-Fi aqui de casa E aí aqui tem como você mexer no brilho Tem como você colocar o modo noturno Tem como você desativar o Wi-Fi Colocar no modo avião pra gastar menos energia Tem algumas configurações aqui que você pode fazer Inclusive colocar o fundo preto com a letra branca E uma coisa que eu achei legal é que realmente A tela é muito boa de ler É muito diferente de ler no iPad, no iPhone, num laptop Não tem aquele brilho que atrapalha a nossa visão Faz mal pro nosso olhar, né? Pros nossos olhos É bem fácil de ler É só ir passando aqui as páginas Você consegue colocar o tamanho da fonte que você quer, né? Um pouco maior, um pouco menor Você consegue mudar a fonte também Tem algumas possibilidades de fontes diferentes que você pode usar E aqui embaixo você consegue percorrer pelo livro com mais rapidez E selecionar a página que você quer ir Não precisa passar de página em página E aí você tem uma biblioteca com todos os livros que você baixou Eu baixei alguns aqui E você pode fazer grupos, né? Agrupamentos de livros de acordo com temas Enfim, você define como que você quer fazer esses grupos E uma coisa que eu acho legal de falar também É que a gente tem o Kindle Unlimited Como se fosse uma assinatura do Kindle que você paga mensal No meu caso aqui, que apareceu pra mim Foi que nos três primeiros meses eu tô pagando R$1,99 por mês Pra ter essa assinatura E depois vai aumentar, eu acho que pra R$19,90 por mês Mas dentro desse Kindle Unlimited Você consegue baixar vários livros Então assim, já que eu tô pagando R$1,99 Pra mim tá compensando bastante Porque eu já baixei uns 10 livros diferentes Tem a opção na lojinha, né? De comprar De baixar apenas os livros do Kindle Unlimited Então é muito bom pra quem tá procurando economizar, né? Tem como você escolher os livros de acordo com o estilo Colocar apenas ebooks gratuitos também Lançamentos É bem interessante, assim É um outro universo, né? Mas eu acho que pra quem gosta de ler Realmente é um universo inteiro Que quem não tem o Kindle Não sabe que existe, né? E é muito legal Enfim, gente Baixei aqui o Carballion Tô me envolvendo aqui com os meus livros Tem uma ferramenta de busca também Que você pode pesquisar Então se tem um livro que você esteja procurando Você pode pesquisar diretamente pelo nome desse livro Ele também indica sugestões baseadas nos livros que você já baixou Que eu acho super legal E quando você vai numa biblioteca física Numa livraria física Vai ter lá, né? Dividido por gênero Mas se você pegar um livro Não vai aparecer assim Dicas de outros livros Baseados, né? Nesse livro Talvez você encontre um ali do lado do outro Que sejam parecidos Mas eu acho mais fácil, assim Quando você já baixou alguns Ele dá algumas sugestões personalizadas pra você Que você não vai conseguir encontrar Numa livraria física, né? E aí tem os filtros aqui também Que você consegue colocar Bom, eu vou abrir um livro aqui E aí, por exemplo Esse Ponto de Inflexão Que é do Flávio Augusto, né? É um livro bem legal Que eu já tinha ouvido falar Mas eu nunca tinha lido Eu nunca tinha baixado E aí você tem algumas opções aqui De marcar Tem alguns livros que eles vêm com sugestão de destaque, né? Porque pessoas já destacaram Então tem uma frase aqui Que 2.114 pessoas já destacaram É uma frase que diz Bastava me dedicar e perseverar Que eu seria capaz de compensar minhas limitações com muito esforço É uma frase legal, né? Aí você pressiona em cima Você arrasta esse cursor Que é o cursor do Kindle Tá vendo como é? Você arrasta pro lado e vai marcando Quando você selecionar a parte que você quer É só marcar, assim, destaque Vai ficar assim, tá vendo? Como se fosse com marca-texto Só que cinza Porque o Kindle não tem cor, né? Não é uma tela colorida Então fica assim, com destaque cinza Mas é bem legal Porque quando você rever o livro Você passa o olho E você já consegue identificar onde foi que você marcou Outra coisa que é legal É que você consegue selecionar palavras E pesquisar direto num dicionário, né? Se você tá com o seu Wi-Fi ligado Tem que estar com Wi-Fi Não pode estar com o modo avião Eu acho, né? Aí você consegue selecionar uma palavra Por exemplo Adaptação Aí eu vou selecionar a palavra adaptação Aí tem assim Destaque, nota e compartilhar Só que automaticamente ele já mostra aqui embaixo O dicionário, tá vendo? Aí tem assim Adaptação Ato de se adaptar De adaptar Aí tem também, se você joga pro lado Wikipedia Aparece o que que tá falando no Wikipedia Sobre essa palavra Então aqui diz Adaptação ou adaptações Pode se referir a Conhecido como adaptação No Brasil, filme Fala de um filme Enfim, você pode pegar vários termos E ir desmembrando ele Pra ir conhecendo melhor cada termo, né? Eu peguei uma palavra aqui bem básica Mas tem algumas palavras que eu não conheço, né? Todo livro tem palavras que a gente não conhece E aí é bem legal Essa ferramenta de você conseguir Pesquisar o significado das palavras E no Wikipedia também Que aparece assim Um texto grande Às vezes sobre o que você tá pesquisando, né? Então bem legal E bem diferente de você ler um livro físico, né? É uma outra proposta Eu acho muito legal pra você ler livros relacionados a estudo mesmo Justamente porque você pode pesquisar Então você não precisa estar com o celular do lado E aqui embaixo vai aparecendo o percentual do livro que você já leu Conforme você vai passando, esse percentual vai aumentando E também tem o número da página Ah, uma coisa que é legal É que aqui em cima também vem assim, ó Esse azinho que é a fonte que você pode escolher Então tem o tema Que é grande, compacto Que é o tamanho da letra Aí aqui tem a fonte Então tem algumas opções de família de fonte Olha Achei bem legal isso, eu não sabia que tinha E tem como colocar negrito E o tamanho da fonte também Olha só O maior tamanho, como fica Enorme Aí tem layout Que você pode fazer a orientação O espaçamento entre as linhas E as margens Ou seja, você personaliza, né? Do jeito que você gosta mais Enfim, dá pra mostrar relógio Destaques Informações Olha como ficou enorme Não, assim não quero não, gente Deixa eu voltar aqui Aí aqui tem como você ver o sumário, né? O índice do livro também Que é legal É só clicar em cima Aqui tem como você acessar Tudo que você salvou, né? Que você destacou nesse livro Então, por exemplo Eu destaquei aquela frase Aí apareceu aqui agora Bem legal Também não sabia E do lado tem como você salvar a página Então, você tá lendo Aí você gostou de uma página determinada Você salva aquela página É só você colocar no maisinho Aí, por exemplo Salvei essa página Aí tá vendo? Ficou com a bandeirinha aqui em cima Aí quando eu for lá Nas anotações e nos salvos Eu consigo ver quais são as páginas Que estão salvas E quais são os textos que estão salvos Dentro do livro tem como pesquisar Uma palavra ou alguma coisa, né? Tem a lupinha também Pra você pesquisar dentro do livro Que eu achei bem legal Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do meu Kindle Tanto quanto eu gostei Fica aí a dica Pra quem gosta de ler O Kindle é sensacional Bom, eu acho que eu vou usar bastante E eu ganhei ele com essa capinha também E aí eu coloco aqui dentro Dá pra virar E segurar assim, né? Que eu achei ótimo Vou colocar aqui pra vocês verem Como fica Então vocês podem personalizar Com a capinha de vocês Tô deixando aqui em cima Do meu rack na sala Que aí é só pegar e levar comigo Pra onde eu for Ótimo pra ler Quando você tá esperando o médico, né? E depois Quando a bateria estiver fraca É só conectar no laptop Ou em algum carregador E carregar seu Kindle E levar por aí Gente, eu tô muito feliz Com esse presente, né? E eu não esperava ganhar Foi um presente de aniversário Que veio um pouquinho atrasado Mas que eu amei E acho que eu vou usar muito Já tô usando aí, né? Essas férias Férias Mas é isso Fiquem aí com esse review Comentem aqui se vocês já têm Kindle Qual que é o Kindle de vocês Se vocês gostam Se vocês acham inútil Que não serve pra nada Se vocês preferem um livro físico Ou se vocês preferem um Kindle Eu quero muito saber Vamos começar a conversar sobre isso E eu quero trazer muitos livros aqui pra vocês Resumos Ideias de livros pra vocês lerem Mostrar também o que eu tô lendo Enfim Esse vai ser um ano, assim, de muita leitura Assim espero Tá bom? Beijocas E até o próximo vídeo